A cobrança do escanteio, levantamento feito no primeiro palco, desvio de cabeça! A cobrança do ABC! Alan Dias é quem traz a emoção pro torcedor alvinegro! Na cobrança de escanteio, o Kelvin mandou ali no primeiro palco, e o Alan Dias subiu mais alto que todo mundo! E raspou de cabeça pra ela morrer no fundo do gol do goleiro André Zuba! Agora, no placar, o ABC tem um Alan Dias, Globo tem zero Bruno Araújo! Ele faz tudo! Consegue o passe pro Jefinho, o Jefinho devolve pro Felipinho na área, vai marcar o segundo golaço! Gol do ABC! Na jogadaça pelo meio, o Felipinho foi levando, foi levando, foi levando! E na tabelinha ali com o Jefinho, ele recebeu na área, ganhou do marcador, e deu um toquinho na saída do goleiro André Zuba! Marcando o segundo pra equipe do ABC! Agora, no placar, ABC tem dois! Globo tem zero Bruno Araújo! E o torcedor que vinha cornetando o Jefinho, vai precisar colocar a corneta no bolso, dominou a bola ali na entrada da área, deu um belo passo pro Felipinho, que invadiu, se livrou da marcação e tocou! Vai garantindo mais uma vitória no segundo turno na Copa RN, lançamento! Luiz Gustavo evita a saída, manda pro meio, olha só, Kelvin faz o chão pro meio! Gol do ABC! Mais uma vez o Camisa 10, marcando presença na área Alan Dias, após jogada na direita, o Kelvin ganhou do Vitor, fez o cruzamento pro meio, e o Alan Dias de carrinho, se jogou, mas o importante é mandar ela pro fundo do gol! Agora, ABC tem três, Globo tem zero Bruno Araújo! Levantamento feito na área, o toque de cabeça, a bola vai entrando! Gol! Do ABC! Erick Varão, camisa 7, é quem traz a emoção pro torcedor alvinegro, na cobrança de falta do Felipinho, ele fez o levantamento, e o Erick Varão foi lá no segundo andar, pra mandar ela pro fundo do gol do goleiro André Zuba! Agora, no placar, o ABC tem quatro, Globo tem zero, virou goleada Bruno Araújo e foi lei do ex, hein? E eu dizia, Léo, no intervalo do primeiro pro segundo tempo, que se o ABC imprimisse o ritmo que imprimiu nos 15, 20 minutos finais, poderia chegar a um placar bem mais elástico, e tá aí construído com a cabeçada belíssima do Erick Varão, 4x0, o ABC chega a 34 gols marcados nesse campeonato!